Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de mistério chamado de Olhos Bem Fechados. Alerta de spoilers a seguir, é uma noite deliciosa em Nova York e Bill e Alice Harford estão se preparando para a festa para a qual foram convidados. Então, o jovem e belo casal diz adeus à sua jovem filha, que eles deixam com a babá. Os Harfords chegam à prestigiosa festa onde são soldados pelo anfitrião, Vitor, e a sua esposa, Ilona. Mais tarde, os homens e mulheres ocupam a pista, dançando ao som da música. Entre eles está Bill, que ostenta um belo smoking, e a sua adorável esposa, Alice, usando um vestido preto elegante. Durante a dança, Bill diz à Alice que o pianista da banda era um ex-companheiro de classe dele, que desistiu da faculdade de medicina. Nesse momento, a banda faz uma pausa de alguns minutos e Alice sai para ir ao banheiro. Ela e Bill concordam em se reencontrar no bar. Enquanto isso, Bill se levanta e conversa com seu velho amigo, o pianista Nick. Seu amigo lhe diz que ele tem um show no Sonata Café, convidando Bill para encontrá-lo lá mais tarde. Como haviam combinado, Alice espera pelo seu marido no bar. Ela toma um gole do seu champanhe e depois põe o copo em cima da mesa. De repente, um homem com cabelos grisalhos pega a taça de champanhe. Ela observa que é a sua taça e o homem responde bebendo do copo. Ele então se apresenta como Sandor Savost. Sandor é imediatamente cativado por Alice e tenta flertar com ela. Ela informa que é casada, mas faz isso de uma maneira muito provocativa. Sandor insiste que os dois dançam e Alice concorda. A partir daí, ela continua flertando com Sandor durante toda a dança. Eventualmente, Alice e Sandor veem Bill de longe enquanto ele fala com duas jovens mulheres. Ao ver isso, Alice se mostra ainda mais carinhosa com Sandor para provocar Bill. Ao mesmo tempo, Bill flerta cada vez mais com as garotas. Em seguida, cada uma delas pega um braço dele e os três saem para dar uma volta. Antes de chegarem ao seu destino, um homem interrompe o trio. O homem diz que Vitor está procurando Bill devido a uma emergência médica. Então Bill se apressa para vê-lo. Enquanto isso, Vitor se veste apressadamente enquanto entra em pânico por causa da mulher inconsciente e nua em seu quarto. Quando Bill aparece, ele examina a mulher e pergunta a Vitor o que realmente aconteceu. Vitor explica que a sua mulher Mandy tomou algumas drogas e de repente ela caiu inconsciente. Bill chama Mandy pelo nome para ver se ela responde. E depois de conseguir manter a atenção de Mandy, ele consegue trazê-la de volta à razão. Bill então recomenda que ela descanse por uma hora. Depois instrui Vitor para que alguém a leve para casa. De volta à festa, Alice decide parar de flertar com Sandor. E diz firmemente a ele que ela precisa ir embora. Mais tarde naquela noite, os Harfords voltam para casa. Os dois ficam nus em frente ao espelho, deixando seus belos corpos à mostra. Em seguida, eles se beijam apaixonadamente, sem saber quão perto da infidelidade cada um deles estava naquela noite. O dia seguinte não proporciona nenhuma citação para os Harfords. Bill trabalha no hospital examinando vários pacientes. Quanto a Alice, ela e sua filha Helena permanecem em casa embrulhando presentes de Natal. Durante aquela noite, Alice pergunta a Bill sobre as duas jovens com quem ele estava falando ontem à noite. Bill nega que ele estava dando mole para elas. Mas Alice discorda. Ela parece estar com ciúmes e emocionalmente abalada, enquanto continua a meter o seu marido em uma discussão. Depois ela fica furiosa porque Bill nunca parece ter ciúmes. E ele lhe diz que é porque ele confia nela. Alice conta então sobre as férias que um dia eles tiveram em Cabucóde, onde viram um oficial da marinha, pelo qual ela se sentia profundamente atraída. Alice diz a Bill que estava imensamente excitada por aquele estranho o tempo todo, mesmo quando estava com Bill e sua filha. Ela admite até mesmo que pensou em ter um caso com ele, e desistir do seu casamento e da sua filha. Bill fica chocado e horrorizado em diante das palavras que vieram da sua esposa. Mas de repente, durante a intensa pausa dramática, o telefone toca e é o parente de um paciente de Bill. Ele diz que seu paciente, Lou Nathanson, tinha acabado de morrer. E ele diz a Alice que acha que precisa ir até lá. Por causa disso, Bill deixa a Alice sozinha no meio da discussão. Ele pega um táxi a caminho do apartamento, e o tempo todo ele simplesmente não consegue esquecer a imagem perturbadora da sua esposa e do oficial da marinha fazendo amor. Quando Bill chega ao apartamento, ele é recebido pela filha de Lou, Marion. Ela explica que deixou seu pai no quarto, pensando que ele estava apenas dormindo, mas mais tarde ela percebeu que ele não estava mais respirando. Bill lhe oferece algumas palavras reconfortantes, e Marion lhe agradece em lágrimas. Em seguida, Marion começa a falar sobre seu namorado Carl, dizendo que eles se casarão em breve e se mudarão para Michigan. De repente, algo bizarro acontece. Sem aviso, Marion beija Bill apaixonadamente. Ela confessa seu amor por ele, deixando o homem casado em choque. Bill diz a ela que ela deve estar muito perturbada pela morte do seu pai, e que ela não sabe o que está dizendo ou fazendo. Ainda assim, Marion insiste que o ama, e que não quer ir para Michigan, porque ela quer, no mínimo, ficar perto de Bill. Nesse momento, a campainha toca e Carl chega. Carl vai beijar Marion e confortá-la. Depois, se aproxima de Bill para cumprimentá-la. Quando Bill vai embora, Marion fica em estado de choque após ter confessado seu amor. Em seguida, Bill caminha pelas ruas de Nova York, voltando para casa a pé. Ele continua incomodado com a ideia do estranho aleatório, que excita profundamente a sua esposa, que ultimamente tem estado desesperadamente carente. Ao atravessar a rua, Bill é seguido por uma jovem mulher com um casaco de pele. A mulher flerta com ele antes de convidá-lo para o seu apartamento, que fica a apenas alguns passos de distância. Bill concorda e ele segue a garota de programa até sua casa, onde os dois combinam um preço. Eles começam a se beijar, mas de repente o telefone de Bill toca. É Alice perguntando a que horas ele estará em casa. Bill mente e diz que ele ainda está na residência, né, Samson? Depois ele acrescenta que vai demorar mais um tempo até que possa ir para casa. Nesse momento, ele acaba mudando de opinião. Então, paga a mulher e vai embora. De volta às ruas, ele decide passar pelo Sonata Café para encontrar o seu amigo. Do lado de fora, ele vê a foto do seu velho amigo Nick como pianista da noite. Então, ele se senta e pede uma cerveja enquanto espera por Nick, que tinha acabado de tocar. Quando Nick vê Bill da mesa, ele vai se sentar com ele e o avisa que vai se apresentar novamente naquela noite em um local secreto. Nick começa a contar mais sobre aquela festa secreta. Ele diz que teve que tocar o piano vendado. E quando a venda se soltou, ele nunca tinha visto nada parecido antes. De repente, Nick recebe uma ligação, informando-o do endereço da festa e a senha para entrar. Bill então convence Nick a nevá-lo para esta misteriosa festa. Mas Nick diz a Bill que ele precisa de uma fantasia e uma máscara para entrar. Então, Bill passa na casa de Peter Greening, seu antigo paciente e dono de uma loja de fantasias, chamada Rainbow Fashion. Para a decepção de Bill, Peter havia se mudado para Chicago, e sua loja agora é propriedade do Sr. Millet. Felizmente, o Sr. Millet está disposto a ajudar Bill a conseguir um figurino por um custo adicional. Na sala de fantasias, Bill lhe pede um manto com capuz, uma máscara e um smoking. Enquanto Millet procura o manto, ele de repente ouve um baque vindo do seu escritório no final do salão. Nesse momento, Millet fica surpreso ao ver uma mesa de comida que havia sido deixada ali. Ele ouve um homem espirrando de trás do armário, e logo encontra dois homens e sua filha adolescente usando roupas íntimas. Furioso, Millet prende os dois homens em seu escritório, enquanto a filha de Millet corre para Bill e o abraça. Ela flerta com ele enquanto o abraça de perto, então Millet ordena que sua filha saia, e depois volta a procurar a fantasia de Bill. Dentro do táxi a caminho da festa, os pensamentos de Bill sobre seu esposo e o oficial da marinha se tornam mais obscuros e depravados. O táxi para e revela um grande portão pintado em azul, com dois guardas na porta. Lá ele fala com os dois guardas e depois dá a senha, Fidelio, que significa fidelidade. Então eles o conduzem a uma grande mansão. Ele entra e veste seu manto e máscara. Lá, Bill encontra a coisa mais bizarra que já viu em toda a sua vida. Vários indivíduos estão usando o mesmo manto que ele, cada um usando uma máscara veneziana diferente. No meio da sala está um homem vestido de vermelho segurando um cetro. Ele está cercado por pessoas usando capas pretas dispostas em um círculo. Então ele bate o seu cetro e os mantos pretos caem, revelando várias mulheres nuas. Com o ritual em andamento, cada mulher beija a primeira pessoa à sua direita usando uma máscara de ópera. O ritual sensual termina quando o beijo atinge um círculo completo, e o mestre com o manto vermelho bate seu cetro na frente de cada mulher, e cada uma se levanta e sai. Uma mulher usando uma máscara preta de penas caminha até Bill, e depois o avisa para sair, pois ele está correndo grande perigo. Confuso, Bill pede à mulher que lhe mostre quem ela é, mas ela se recusa a responder. Os dois são separados quando um homem com uma máscara de padre caminha até a mulher e a leva com ele. Então Bill visita a mansão, eventualmente encontrando vários homens e mulheres se enroscando em grupos. Bill fica chocado ao descobrir o que parece ser um clube sexual exclusivo para a elite. De repente, a mulher com a máscara de penas pretas volta, e mais uma vez ela tenta convencer Bill a ir embora. Depois de não conseguir persuadi-lo, a mulher sai, e Bill é abordado por um mordomo que lhe diz para vir com ele. O mordomo leva Bill para uma sala, onde o mestre está sentado em uma cadeira. Ao seu redor estão vários membros do clube usando capas pretas. Com todos os olhos em Bill, ele é interrogado pelo mestre que está pedindo a senha. Bill diz Fidelio, e o mestre diz que essa é a senha de admissão, mas ele está pedindo a senha da casa. Bill então mente sobre ter esquecido, e o mestre se enfurece. Ela então exige que Bill tire suas roupas. Antes que ele faça isso, aparece a mulher com a máscara de penas pretas, exigindo que ele solte em Bill, e em troca ela ficará no lugar dele. O mestre aceita, e deixa Bill ir, com a condição de nunca contar a ninguém. Caso contrário, haverão consequências para ele e sua família. Antes de partir, Bill pergunta o que acontecerá com a mulher com a máscara de penas pretas. O mestre responde ameaçadoramente que ninguém pode mudar o seu destino. Bill volta para casa por volta das 4 da manhã. Ele esconde sua fantasia em uma pequena escrivaninha, depois vai para o quarto e encontra Alice rindo em voz alta durante o sono. Bill decide acordá-la, porque pensou que ela poderia estar tendo um pesadelo. Então Alice acorda chorando, dizendo que ela teve um sonho horrível. Ela conta a Bill que estava em uma cidade deserta com ele, e eles estavam nus. Ela se sentiu horrível e envergonhada, e também se sentiu zangada com Bill, porque achou que a culpa fosse dele. Em seguida, Bill parte para encontrar roupas para eles, mas o sonho de repente muda. Agora ela estava deitada nua sob o sol em um belo jardim, e de fora da floresta, o oficial da marinha veio até ela e eles fizeram amor. Uma centena de homens apareceu, e a cercaram do nada, e ela também fez o mesmo com todos eles. Então ela percebe que Bill estava observando-a nos braços de todos aqueles homens. Ela começou a rir porque queria fazer piada com a situação, mas agora Alice e Sharon nos braços de Bill, e Bill fica completamente horrorizado e assustado, depois de ouvir o sonho depravado da sua esposa. Na manhã seguinte, Bill vai até o Sonota Café para procurar Nick. O café parece estar fechado por ser muito cedo, então Bill vai até o restaurante ao lado, onde pede uma xícara de café. Lá ele pergunta a garçonete se ela por acaso conhecia Nick, e ela diz que sim. Depois de mentir sobre uma emergência médica, Bill recebe o endereço de Nick da garçonete. Bill então passa pelo hotel onde Nick está, e é recebido pela recepcionista, que diz que Nick já tinha feito o check-out. Ele explica que Nick fez o check-out às 5 da manhã, com grandes homens musculosos o acompanhando. O recepcionista até menciona que Nick parecia assustado. Em seguida, Bill se despede e se dirige a Rainbow Fashion, para devolver a fantasia. Lá ele fica surpreso ao descobrir que a máscara sumiu. De repente, a filha de Millet sai do quarto dos fundos, vestindo apenas um roupão. Os dois homens que Millet havia trancado no escritório ontem à noite, também saem do quarto dos fundos, surpreendendo Bill. Ele pergunta a Millet sobre isso, dizendo que pensou que ele fosse chamar a polícia. Millet explica que eles chegaram a algum outro acordo, implicando que eles tinham pago para ficar com a filha de Millet, e que o próprio Millet concordou. Millet observa então que Bill é bem-vindo a qualquer coisa que ele queira, mesmo que não seja uma fantasia. Quando Millet diz isso, ele coloca seu braço em torno da sua filha adolescente. Em seguida, Bill faz o seu caminho de volta à mansão. Ele caminha até o portão azul e é flagrado pela câmera de segurança. Então, um carro sobe do outro lado do portão. Um homem idoso sai do carro e entrega a Bill uma carta endereçada diretamente a ele, com o seu nome completo. A carta diz, desista das suas perguntas, que são completamente inúteis, e considera essas palavras como um segundo aviso. Esperamos, para o seu próprio bem, que isso seja suficiente. Quando Bill volta para casa, ele encontra Alice ajudando sua filha com o dever. Então, ele diz a Alice que eles devem jantar cedo, porque ele tem um compromisso naquela noite. Em seguida, Bill vai à cozinha para tomar uma bebida, e Alice sorri para ele. Bill sorri de volta, enquanto tem pensamentos perturbadores sobre o sonho de Alice ontem à noite. Bill volta ao seu escritório, onde liga para a residência Nathanson, esperando que Marion atenda. Para sua decepção, é o namorado dela, Cal, que atende o telefone. E quando ele ouve Cal do outro lado, ele desliga. Bill, então, vai para o apartamento da garota que ele conheceu, mas a sua companheira de quarto, Sally, é a única que está lá. Sally convida Bill para entrar, onde eles começam a flertar. De repente, Sally diz a Bill que a garota, chamada Domino, testou a HIV positiva esta manhã, e não acha que ela voltará em breve. Com isso, Bill deixa o apartamento. E ao andar na rua à noite, ele está sendo seguido de perto por um homem careca de casaco marrom. Bill tenta despistá-lo, mas o careca segue o seu rastro de perto. Bill, então, passa por uma banca de jornal para esperar o próximo passo do careca. Então, o homem finalmente se afasta, deixando Bill em paz. Bill compra um jornal e entra num café próximo, onde pede um cappuccino. Enquanto espera pelo seu pedido, ele lê um artigo no jornal com uma manchete dizendo, ex-Beauty Queen tem overdose de drogas em hotel, e o nome da mulher era Amanda. É quando Bill percebe que a mulher com a máscara de penas preta era Mandy, a mulher que ele ajudou na festa de Vitor. Bill vai para o hospital onde Mandy está, e fica chocado ao descobrir que ela já está morta. Bill, então, visita o corpo dela num necrotério, onde fica horrorizado com o que aconteceu. Ao sair, ele recebe um telefonema de Vitor, que ele pede para ir à sua casa. Bill chega à casa de Vitor, e lá, Vitor confronta Bill sobre o que aconteceu na noite passada. Ele continua a explicar que viu tudo o que tinha acontecido. Bill está muito preocupado com Nick, mas Vitor lhe assegura que Nick está vivo. Ele também diz que a coisa toda com a mulher avisando-o foi apenas uma espécie de charada para assustá-lo. Isso deixa Bill louco, e ele afirma que charadas não terminam com pessoas aparecendo mortas. Bill, então, entrega a Vitor uma peça recortada do jornal com um artigo sobre Mandy. E Vitor afirma que Mandy teve uma overdose de drogas, não foi assassinada. Após o confronto, Bill volta para o seu apartamento. Lá, ele vê a sua máscara de ópera desaparecida, deitada ao lado de Alice, que ainda está dormindo. O peso dos acontecimentos acaba com Bill, e ao ver a máscara, ele cai no choro, o que desperta Alice. Então, Bill promete que contará tudo a ela. Na manhã seguinte, tanto Bill como Alice estão em lágrimas pela história de Bill. Ela lhe diz que Helena vai acordar logo, e espera que eles levem as suas compras de Natal. Na loja, Bill e Alice acompanham sua filha. Os dois estão quietos e tensos. Bill pergunta a Alice o que eles devem fazer, e Alice responde que eles devem ser gratos por terem conseguido sobreviver a todas as aventuras, quer elas tenham sido reais ou apenas um sonho. Quando questionada se ela tem certeza disso, Alice diz que tem tanta certeza quanto de que a realidade de uma noite pode ser mais do que a de toda uma vida. A isto, Bill responde, e nenhum sonho é sempre apenas um sonho. Alice acena com a cabeça e diz a Bill que o importante é que eles estão acordados agora, e aprenderam muito com o que aconteceu. Bill então concorda e diz que eles ficaram juntos para sempre, o que deixa a Alice em pânico, e ela diz que essas palavras a assustam. Depois ela continua a declarar seu amor, e diz que eles precisam fazer amor quando chegarem em casa. O filme traz questionamentos sobre a natureza infiel do ser humano, sobre o fracasso do modelo monogâmico na sociedade, e o incontrolável desejo que mora no nosso inconsciente. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.